Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam ótimos. Vamos dar início aqui a nossa revisão para a recuperação de ciências da natureza. E nós vamos falar, vou cobrar na prova de recuperação a unidade 7 e a unidade 8. Onde a unidade 7, nós vamos falar sobre observando parte do universo. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o universo, sobre como ele é formado, quais são as mudanças, o que acontece quando nós observamos o céu. Bom, então, para a gente observar, nós temos aí alguns instrumentos de observação. O primeiro é o planetário. O que é o planetário? O planetário é um local de observação, onde os estudiosos, os astrônomos vão para este local estudar o céu, o que está acontecendo. Também nós temos uma luneta, que serve também como ponto de observação. E temos aí um telescópio, logo abaixo. Nós temos aí essas imagens do telescópio, que também é um aparelho para se observar a uma distância bem maior do que o da luneta. Bom, e logo que a seguir, o que é que nós temos? Nós temos aí esse mapa, esse emaranhado de estrelas, é chamado de, é uma carta celeste ou um mapa celeste. As pessoas, quando elas iam navegar no mar, como é que elas podem se orientar para não se perder, para conseguirem irem na direção correta? Bom, observando as estrelas à noite. Então, foi inventado o que? A carta celeste, onde eles observam a posição de cada uma das estrelas para seguir sempre na sua mesma direção, tá? Então, tá aí, né? Que é uma carta celeste. Então, tá aí, ó. A carta celeste é um tipo de mapa do céu no turno da noite, né? Então, os astrônomos costumam usá-lo para identificar e localizar corpos celestes, como estrelas, constelações e galáxias. Além disso, as cartas celestes são usadas para a navegação humana desde tempos bem antigos. Bom, então, aqui a revisão que está na página 157. Podem acompanhar aí no livro de vocês. Então, assim, o universo é constituído por muitos elementos, como estrelas, planetas, cometas, nebulosas, asteroides, meteoros, galáxias e buracos negros. Nos planetários, existem instrumentos utilizados pelos astrônomos. Esses locais possibilitam a divulgação científica, que foi lá onde eu mostrei o primeiro desenho, né? Primeira imagem. Tem lá um planetário, que é como se fosse uma casa, uma casa de estudos, de observação do céu. Bom, lunetas e telescópio, também logo abaixo do planetário, né? São instrumentos utilizados para observar objetos no espaço. Os satélites artificiais, artificiais são os que são feitos, né? Não são naturais, são feitos, produzidos pelo homem. São importantes no cotidiano das pessoas, né? Como nós temos vários satélites que trazem sinal aqui para a Terra, né? Sinal de televisão, sinal de rádio, sinal de internet. Tudo isso através dos satélites. Então, eles auxiliam na comunicação, transmissões de televisão e de telefones celulares. Na navegação, localização e orientação de navios e aviões. E na meteorologia, informações sobre o clima, nível de poluição, do ar e do mar. Então, a gente percebe bastante a função dos satélites. Eles estão vendo tudo lá de cima, né? E nos enviando as informações para nós que estamos aqui na Terra. As estrelas são corpos celestes, então memorize, as estrelas são o que? São corpos celestes, formados por gases em uma temperatura muito alta. Então, elas são astros luminosos, porque emitem luz. E a constelação? O que é mesmo uma constelação? A constelação é uma região do céu onde existem estrelas e outros corpos celestes, né? Como vocês podem perceber, né? No desenho logo mais abaixo, temos aí a Via Láctea. É a galáxia em que se encontra a Terra, entre outros milhões de artes. Bom, então, se eu perguntasse, né? Em qual galáxia, no caso, nós vivemos? Nós vivemos na Via Láctea. Bom, e vamos agora aqui para a unidade 8, tá certo? Onde nós vamos falar sobre os cuidados com o planeta. O nosso planeta, nós temos alguns problemas, mas também temos as soluções. Qual é a solução que nós temos para evitar esses problemas, né? Bom, tem uma historinha aí, logo de início, na página 161, onde fala. Bom, nós temos muitos problemas, como a maioria deles é o que? A poluição. Nós temos vários tipos de poluição, como a poluição sonora, né? Que é a do som. Temos a poluição visual, que é a da visão, que a gente vê, aquilo que a gente vê demais. Temos vários tipos. A poluição do solo, que é a do lixo, né? Que é muito visível, que as pessoas jogam lixo em qualquer lugar. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, então aí, né? No caso desse tipo de poluição, o que que acontece? Bom, então vamos acompanhar, né? Esta revisão aí, onde nós vamos falar sobre poluição, de vários tipos de poluições, de agressões, né? Todos esses problemas. Bom, então eu digo assim, que os resíduos formados por material de origem vegetal ou animal são chamados de orgânicos, né? E compõem a maior parte dos resíduos domiciliares. Como, por exemplo, restos de frutas, né? As frutas que aprontessem. Também nós temos, no caso, né? As cascas, os galhos, que a gente, quando a gente polda as plantas. Então, restos de alimentos em geral. Então, tudo isso é o quê? É um material que é orgânico, que ele se transforma, pode se transformar em adubo. Os resíduos de materiais como vidro, plástico e metal são inorgânicos. Ou seja, são aqueles que não se decompõem na natureza, né? Aliás, se decompõem, mas tem uma vida muito longa, né? É uma vida muito maior. Parte desses resíduos sólidos podem ser reciclados ou reaproveitados. Então, há duas maneiras inteligentes de nós trabalharmos com vidro, com plástico e com metal. Reciclando ou reaproveitando, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente pega uma garrafa pet e enche de água, depois você toma o refrigerante, o suco e leva para a geladeira, né? Para colocar água, servir como jarra, nós estamos o quê? Reutilizando. Agora, quando nós pegamos essa garrafa pet, cortamos, transformamos num vaso, modificando, né? Então, no caso, nós estamos reciclando. No Brasil, a maior parte dos resíduos sólidos é lançada em lixões, sem preparação do solo. Quando não acontece essa preparação, o que acontece? Nosso solo fica contaminado. Por quê? Porque o chorume, produzido pela decomposição de materiais orgânicos, pode poluir o solo e a água de lençóis subterrâneos. Bom, então o chorume é aquele líquido podre. Por exemplo, quando a gente pega algumas frutas e verduras, algumas coisas, a gente bota dentro de um saco plástico, deixa lá fora da geladeira por alguns dias, uma semana. O que acontece? Cria um líquido. Aquele líquido é chamado de chorume, né? Aquele líquido podre. Então, aquilo dali, ele contamina o solo e contamina também a água. E os destinos mais adequados para os resíduos sólidos são as usinas de reciclagem, os aterros sanitários e a compostagem. Para que os resíduos sólidos sejam utilizados e ou vendidos, precisam ser separados. Bom, a gente separa, faz o quê? A coleta seletiva. Bom, a separação do lixo começa em casa. O material reciclável deve ser separado do orgânico. Por exemplo, eu não posso colocar junto, dentro da mesma sacola de lixo, os restos de alimentos misturados com as garrafas plásticas, com as latinhas, com essas coisas, né? Tem que separar. Então, para isso, as lixeiras de coleta seletiva colocadas em espaços públicos são importantes. O desmatamento também, né? E as queimadas prejudicam o solo. O esgoto é um resíduo líquido que prejudica o ambiente. Então, os solos são o quê? São as garrafas, são todo esse lixo que é grande, né? Nós temos o lixo também, no caso, o resíduo líquido, que no caso é o esgoto. E é importante que ele seja coletado e tratado. Assim, a água tratada pode ser lançada novamente no ambiente. E temos aí, por último, que são os gases poluentes lançados na atmosfera. Que são profanientes de quê? Dos escapamentos dos carros, das chaminés, das indústrias e das queimadas, né? Nós temos um grande número de queimadas no nosso país. Então, e logo abaixo, né? A gente vê numa imagem um carro de lixo jogando, né? Um lixo no lixão. Bom, para a gente fazer essa coleta seletiva, Temos aí algumas lixeiras. Cada cor indica um tipo de lixo que nós podemos colocar dentro dela. O amarelo, o metal. O vermelho, o plástico. O verde, vidros. O azul, o papel. O cinza embaixo, aliás, é cinza. São materiais não recicláveis. O marrom, materiais orgânicos. Aí nós achamos como se fosse o branco, né? São as pilhas de bateria. E os pretos são o lixo comum. Então, cada cor representa o tipo de lixo que a gente vai colocar lá dentro. E é por isso que ele é chamado de coleta seletiva. Por quê? Nós vamos selecionar cada tipo de lixo e colocar nos seus locais adequados. Tá bom? Bom, então nós finalizamos aqui a nossa revisão. Espero que vocês possam, né? Se esforçar e tirar uma boa nota. Desejo a todos uma boa recuperação. Então, tchau, tchau. E até a nossa avaliaçãozinha, tá? Então, desejo a todos uma boa e uma excelente avaliação.